Chamo-me Teodora Martins, sou santo-mense, filha de pai cabo-verdeano e mãe santo-mense. Fui educada pela família paterna, por isso tenho alguns hábitos e costumes de cabo-verde. Vivo em Moçambique há sensivelmente sete anos. A minha identidade. A minha identidade é o tema de um documentário de 26 minutos que propomos para este concurso. O mesmo retrata a vida de um descendente de cabo-verdeano em Moçambique que luta para ter na sua documentação a sua verdadeira identidade. A minha motivação. A minha motivação é a minha própria história. Eu faço parte de um grupo de descendentes de cabo-verdeanos que tenta buscar um sentido de pertença a uma pátria. Mas afinal, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade do Rui? Não fui educado pela minha mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha um ano e seis meses. Bom, esse, para dizer que sou órfão, e depois daí fui ficar na casa de umas pessoas que tomaram conta. Qual é a identidade de Alexandra? Eu não sei qual é a língua que eu falo. A língua nativa daqui eu aprendi na rua. Meu pai não me ensinou. Porque em casa só se falava português. Minha mãe falava crioulo, falava português. Meu pai era obrigado a falar português para a gente se entender. Mas a língua nativa, aprendemos na rua. Não sabemos se é ronga, xangana ou o quê. Porque os miúdos da zona falavam uma língua. A gente imitava. Hoje você me pergunta qual é a língua que eu falo. Não sei. Se é ronga ou xangana. Não sei. Mas crioulo eu não falo. E a tia Hilda, que apesar de estar em Moçambique há mais de 50 anos, deseja voltar para Cabo Verde e morrer na sua terra. O nosso maior desafio não é contar a história, mas sim vencer o concurso para contar a história. Obrigada. Obrigada.